Agora, quem tem cachorro sabe que não pode dar chocolate de gente pra ele, certo? Mas tem muitas alternativas pra mimar o seu pet, né? Quem continua com a gente aqui é a veterinária Luciene. Luciene, por favor, você pode me mostrar quais são essas novidades do mundo pet? Então, Eliana, o chocolate de cachorro é bem bacana, porque ele vem embrulhadinho como se fosse o nosso, que é uma coisa que o cachorro ama, é a hora que você tá abrindo, né? E aí você pode comer o seu chocolate tranquilo, e aí, quando tiver que dar pra ele, você vai dar o chocolate dele. Qual a diferença desse chocolate pro chocolate humano? Pois é, existe uma substância no nosso chocolate, que é a telbromina, que é o cacau, que dá aquele saborzinho agradável de derreter na boca, né? Aquela sensação que o chocolate derrete. Essa substância, pro cão, ela é muito agressiva, ela causa uma intoxicação que ele não consegue metabolizar esse alcaloide. É um alcaloide. Então, dar doces para o cão ou chocolate, nem pensar. Chocolate só se for... Um chocolatinho próprio pra cachorrinho mesmo. Próprio pra cachorrinho. Exato. Sorvete. Aqui nós temos sorvetes pra cães. Também, qual a diferença do sorvete humano pro sorvete pra cães? Pois é, o açúcar, né, que é colocado no sorvete da gente, não vai. O nosso sorvete também utiliza a telbromina, né, pra ficar agradável. Então, esse sorvete não tem isso. Ele é feito praticamente com alguns carboidratos, né? Então, precisa tomar cuidado também na hora de oferecer, porque alguns cãezinhos que tem problema de pâncreas ou que tem problema de obesidade, os mais velhinhos, tem que ser moderado, né? Usar com moderação, como um petisco mesmo, ou como o Alê, né, ensina a fazer uma recompensa pra adestramento. Inclusive, esses outros petisquinhos também, eles entram nessa linha, né, de reforçar o adestramento, ajudar, ou até pra você evitar de dar uma comida que você vai estar comendo e vai ser pior pra ele. É, isso é muito importante, né? Às vezes, a pessoa acaba errando a mão e quer dar muito. Isso, mesmo sendo próprio pro cão, não é? Ele pode prejudicar a saúde do seu cão. Sim, exatamente, exatamente. Se você ficar dando todo dia, várias vezes, né, não é recomendado. O ideal é esporádico, como um adestramento, um agrado, sim, compensa. Isso aqui parece uma balinha, né? É, esse é como se fosse mesmo aquele ossinho, né, que a gente compra durinho, de corinho, só que ele é palatabilizado, aumenta, e ele tem esse formato mais interessante, um cheirinho agradável, e o cachorrinho mastiga pra ajudar a controle de tártaro. É uma bala anti-tártaro, é isso? Isso. Ajuda, ajuda mesmo, Alexandre? Você já deu pro seu cão, pra alguns cães? Olha, ajuda, e as coisas, até a ração, coisas que são abrasivas, elas vão limpando, porque a maior parte das pessoas não escova os dentes dos cães, e deveria se escovar uma vez ao dia, pelo menos. Então, as coisas que são abrasivas acabam ajudando. Quem dá comida, por exemplo, sempre mole, ou pega a ração e amolece, vai ter problemas, né, a chance de ter tártaro vai ser muito maior. Perfeito. Agora aqui, nós temos um spray para mau hálito. É, esse sprayzinho, ele é assim, como se fosse a gente também usando um sprayzinho, né? De hálito. O ideal é você fazer a escovação do cachorrinho, pelo menos três vezes por semana, pra evitar o tártaro, pra controle de hálito. Enfim, esse é mais como se fosse mesmo um odorizante, assim, bucal do cão. Perfeito. E aqui, que novidades você traz pra gente, doutora? Então, esses aqui são brinquedinhos, né? Aqui é a garrafinha de água pro passeio. Você vai levar, aí é bastante prático, né? Ah, você leva. Isso, aí enche aqui. Pode carregar um galãozinho portátil. E aqui? Essa bolinha é pra eles ficarem tentando tirar as coisinhas lá de dentro, que nem esse. Você coloca a ração aqui, e aí ele tá sozinho em casa, ao invés dele destruir as coisas, ele vai querer tirar o que tá aqui dentro. O que acontece? O cachorro, ele precisa ter atividade, ele precisa ter uma ocupação, porque ele tem tudo na mão, né? Urbanizado, você põe a ração, põe a água, ele não tem o que fazer. Eu já vi você usando um desses brinquedinhos no treinamento. Eu uso muito, muito, muito. Porque o cachorro em casa, ele acaba tendo muito pouca atividade. E aí, tudo que ele faz é errado. Ele não pode fazer xixi, ele não pode destruir a... Quer dizer, ele não pode correr o móvel, ele não pode puxar a cortina, ele às vezes não pode nem correr, porque o tapete sai do lugar. Então, a gente tem que dar atividade, né? E aí, ele vai ficar mais saudável, e todo o tempo em que ele tá tentando tirar a comida de lá de dentro, ele vai conseguindo, ele não tá fazendo as coisas erradas. Então, eu uso muito. Por exemplo, vamos supor que você vai receber uma visita, e o seu cachorro fica muito em cima das visitas. Se você tiver uma bola dessa, você coloca os petiscos ou até a própria ração, e dá, e recebe a visita. Ele fica louco da vida ali, tentando tirar, que é legal pra ele, e você pode ficar com a visita numa boa. Agora, tem uma coisa aqui que é bárbara. Olha só, aqui é um sensor. Me conta um pouquinho, Luciane, desse... Esse daqui é um comedouro, que ele vai manter o alimento sempre fresquinho, fechadinho. Ele vai estar protegido da luz, né? E do ar. Então, as vitaminas que são sensíveis, né? A ação da luz e do ar, elas vão ficar protegidas. Ele só vai abrir no momento que o cachorrinho chega e... Perto. Quer ver? Olha só. Ele coloca a cabecinha e ele abre. Olha que interessante. Essa é a ideia. Ele não é medidor, né? Aí a quantidade, ela é colocada de acordo com o recomendado. Olha que incrível. O cachorro chega perto. É legal porque evita entrar bichos, né? Também. Formigas, baratas, que acontece isso também, né, Alexandre? É uma proteção. Sim, sim. As moscas, por exemplo, que elas têm um hábito muito ruim de ir para as fezes e para a comida. Fezes, comida. Esse comedouro, por exemplo, custa... Qual a produção? 119, é isso? É. Mas, pelo visto, dura bastante, né? Ah, sim. Parece bem interessante, durável, resistente. Aí tem um botãozinho, liga e desliga embaixo. Olha lá. Gostei de ver novidades para vocês. Agora, já pensou em dividir momentos radicais com o seu cachorro? Isso é possível? E os veterinários aprovam? Quem conta tudo isso para a gente é o nosso repórter para lá de divertido, de César. Vamos ver, olha lá. Patrô, a minha tarefa hoje é radical e animal. Eu estou aqui em Brotas, cidade das aventuras e da natureza, no interior de São Paulo. Não são só os seres humanos que gostam de um esporte radical. Os melhores amigos dos homens também adoram. Brotas é o lugar certo para o turismo de aventura. A cidade tem uma natureza exuberante e é cortada pelo rio Jacaré Pepira, que proporciona a prática de muitos esportes. Mas a grande novidade por aqui é a prática de esportes radicais para cachorros. Como surgiu o esporte radical para cachorro? Bom dia, o pessoal começou a vir aqui para Brotas e aí começou a trazer os cachorros. Então surge a necessidade de fazer atividades que pudessem, o pessoal conseguisse fazer com o melhor amigo, né? Não dava para deixar eles no hotel, mas a gente adaptou a trilha, adaptou o rafo, para que eles pudessem ir participando também. Qualquer tipo de cachorro pode fazer, pequeno, médio, grande? Pode, só vai mudar um pouco na hora de fazer a trilha, né? A gente tem algumas recomendações de segurança. Que tipo de exercício físico a gente vai fazer hoje? Bom, a gente vai começar pela trilha, uma trilha tranquila. A gente vai atravessar três rios para chegar na trilha, três rios tranquilos. A gente vai até atravessar o rio, como? Por cima de balsa? Não, caminhada. Ô produção, que clube é esse que vocês me deram? Vai ter que fazer. O aquecimento, que a tarde tem um raft. A gente vai atravessar o rio no meio do mato com o cachorro? Eu vou com ela, Júlia. Ah, então eu não vou, né? Não tem cachorro? Vai ter que levar um cachorro para você. Ah, só se for ela. É ele ou ela? É ela, é a Júlia. Quem que é ela? Júlia? Isso. Ah, mas ela está muito... Tá bom, eu vou então. Produção, eu vou. Tá, mas eu acho que ela está muito básica então, Júlia. Vamos dar uma montada nela, uma produzida? Vai ficar mais parecida, assim, mais fashion? É, mas... Eliana, já está tudo pronto. Eu estou aqui com os cachorros e com as cachorradas e a gente vai para... Criou! Adogo! Manda beijo, Júlia. Galega, quantos quilômetros são essa clíria? Um quilômetro e meio. Meu Deus, é muito longe. Estou cansado, viu? Galega, não chega não esse babado. Chega no primeiro rio. O próximo é ter um pouquinho mais de água. E o resto eu vou fazer parecendo que eu estou com um sapo no pé. Galega de Deus, que rio é esse? Esse é o rio Pinheirinho. Ah, eu estou com medo. A Júlia vai te dar coragem. Nossa Senhora da Clevecia. Babado forte! Meu Deus, eu não aguento mais. Agora vai começar um pouco de subida, Di. Ai, meu Deus do céu, que vida é essa de Greg? Vamos, 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 Júlia. Não faz a perdida. Ai, ai. Vem, Júlia. O que ela empacou? Não, Bice, você não é a jumenta. Você é uma cachorra. Ô, Júlia, muito folgada você, hein? Ai. Gente, é uma cachoeira. E que altura tem essa cachoeira? Em torno de 12 metros. 12 metros? Uhum. Produção, tem o que entrar na cachoeira? Sim. Mentira. Vamos se jogar então, Galega. Vamos. Coberto! Quer chorrada? Vocês estão indo na água? Sim. 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 Ah, que Deus do céu. Ah, que medo. Ai, que medo. Ui, eu acho que acabou, hein? Não acabou não, Ti. Tem mais a tarde. Tem o rafting. Tem mais o quê? Pronto pra remar? Ah, é pra remar? É. Vambora, eu tô achando que o rafting é uma pessoa. Ai. Ah, isso aí. Croquete, motelão. Croquete, até de cachorra. Estamos preparados agora para a nova etapa do rafting. Gaco, o que é o rafting? Rafting é a descida de botes infláveis em rios com corredeiras. E a Cindy vai descer com a gente? Vai, vai junto com a gente. Mas dentro do barco ou fora? Dentro do barco. Ai, Jesus. Isso, vai. Opa, calma. Muita calma nessa hora. Isso. Calma, calma. Ai, vai, Cindy. Ai, ai, minha perna, Cindy. Fala louca. Tô remando, Eliana. Vai, continua remando frente. Cuidado com o barco. Ai, 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 ai. Puxa, calma. Puxa. Puxa. Ai, 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 Jesus. Lembra Ré. Ré, ré, ré. Legal. Segura firme agora. Segura firme. Segura firme. Ai, 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 Jesus. Pera frente. Se você pular, vou te dar uma voadora Não, Cindy Olha que doida Vem Cindy, ela está cansada já Pega ela, pega ela Vem Cindy, aqui já, já deu, hein Está acabando já, estamos chegando no final Patroa, eu adorei o meu momento Cão radical aqui em Brotas A gente fica por aqui Um beijo para vocês Um, dois, três A todo Tchau pessoal Beijo Brotas Vamos remando Remando, remando Um beijo de, adorei Estamos aqui com Karina Bach Não é no nosso palco Com o seu cãozinho Joy Alexandre Rossi Ele que é estudioso de comportamento animal A veterinária Luciane Martins Que trouxe novidades para a gente E William William, ele realmente sabe o que faz Quando o assunto é estética para cães Chegou a hora de ver o resultado do antes e depois da Meg Vejam a Meg antes, gente Ela chegou aqui assim, descabelada Não é? Olha lá E agora, vejam como ela está O mais foco de tudo É que a Meg gosta Não é? De passar por essa transformação Ela mesmo descabeladinha Estava lá tranquila E assim ficou Não é? William Foi tranquilo fazer a transformação na Meg A Meg é super tranquila E da mesma forma do Speed O importante é a forma que você trata o cão O carinho Não fazer tudo muito rápido Tudo isso faz com que o cão fique calmo na mesa Para o trabalho O que você fez com a Meg? Me conta A Meg, ela fez uma hidratação de argã Eu utilizei também no pelo dela Uma prancha É uma prancha que as pessoas usam de uma maneira geral? É uma prancha específica para animais Ela tem uma temperatura menor Ok E aí eu vou separar a mecha E aí eu faço mecha por mecha E sempre deixando muita distância da raiz Para não queimar o cão Eliana, é muito importante Perfeito Ou seja, você que está em casa Não pense que a sua chapinha Que você vai passar no seu cão Por mais que ele goste Não pode, tá? Não pode E essas mechinhas? Essa mecha é um alongamento de cabelo humano Como que você prendeu? Ela tem um tic tac Então como um laço comum Que a gente coloca no cachorro Ela só fica encaixada E eu consigo remover Junto com o penteado Em que ocasião você sugere esse tipo de penteado para o cão? Olha, é um penteado mais extravagante No caso o alongamento Esse aqui é um penteado comum Para o dia a dia do animal Esse seria festa do cão Festa do dono Tem um casamento Que o animal vai levar aliança Para o proprietário pode utilizar E além disso, Eliana No processo de hidratação Foi utilizada uma luz Olha isso, gente Que potencializa o efeito da hidratação Karina, eu já usei esse tipo de luz no meu cabelo Você já tem também? Já É uma loucura, né? Tudo que tem para a gente Tem para o seu cãozinho também Lembrando que é bom respeitar o temperamento dele Se ele gosta, você faz Se ele não gosta Não faça, certo, William? Exatamente, Eliana O principal, quando você atende um animalzinho É respeitar o limite dele Então se eu faço, por exemplo, a tosa de um pudo Eu conseguir terminar metade do cão E o animalzinho está muito cansado e não quer Eu tenho que parar esse procedimento Conversar com o dono E às vezes continuar esse procedimento no dia seguinte Para que o cão não fique com medo do banho e tosa Agora, vamos para a tatuagem que você prometeu Para você que não viu Ele já fez uma tatuagem, né? Que é o logo do nosso programa E vamos para a última tatuagem aqui Para mostrar para vocês Aqui de novo, Eliana Eu vou utilizar o spray, tá? O texturizador Vou colocar o molde Já aonde ele tem que ficar E aí dessa forma Aplica um pouco mais de spray Para fixar esse molde Perfeito Na pelagem do Speed E agora eu vou começar a trabalhar com as cores Olha lá Essa é uma tinta tóxica Que é manipulado por crianças, né? É uma brincadeira de criança Logo, segundo o William Se a criança pode manipular Não há nenhum problema para o cão E em um banho sai? Em um banho sai totalmente, Eliana Olha lá Nós já vamos ver o resultado Enquanto ele está fazendo aí Eu queria que o assistente tirasse A outra cachorrinha Que ficou ali, olha Para secar E já está pronta, gente Olha Está sequinha Olha lá Que amor Vejam só Está pronta para sair Linda Esse é um novo método Para secar O seu cão tem infravermelho Seca bem mais rápido Não tem ruído E agora a tatuagem sendo finalizada ali No Speed Olha que interessante Um mix de cores, Eliana Então você consegue Olha lá Fazer um acabamento super bonito Alexandre, exageros à parte Qual é a sua observação Sobre todas as novidades? Olha Eu acho que é muito bacana Tudo que vai aproximar Os donos dos cachorros Principalmente porque os cachorros Adoram estar com os donos Então a gente está vendo aqui Várias coisas Que o dono vai se realizar E é importante A gente tem animais também Para a gente se realizar Então desde que se respeite O temperamento Como você falou várias vezes Que é muito legal Como o William falou De terminar de repente Uma tosa Se o bicho não está se sentindo bem Terminar no sentido de parar E começar só no dia Continuar no dia seguinte Colocar roupinha só nos cachorros Que aceitam Levando isso tudo em consideração Eu acho que é muito bacana Para a relação dos cães com as pessoas Muito bem, interatividade Muito bom Vamos ver o resultado da tatuagem Olha isso, gente E aí está William Gagliardi Parabéns pelo seu trabalho Muito obrigada Quero agradecer o Pet Center Marginal Que deu o maior apoio Enviando tanto os seus profissionais Como os produtos Para o nosso palco Agradecer a Alexandre Rosa É um prazer ter você sempre aqui Obrigada, Alê Karina Você está mais linda do que nunca Obrigada O seu joy É muito fofo também Parabéns pelo sucesso do seu programa Apareça sempre aqui Muito obrigada pelo convite Doutora, obrigada Obrigada, Helena Obrigada aí Tá aí pra vocês Novidades Pet No nosso programa É um prazer